Queridos amigos e irmãos, Sábado passado, na vigília de oração em preparação no Alcínodo dos Bispos sobre a família, o Papa Francisco, dirigindo-se às milhares de famílias presentes na Praça de São Pedro, iluminadas por tantas velas acesas, perguntava que aproveita acender uma pequena candeia na escuridão que nos rodeia. Bem mais seria necessário para dissipar a escuridão. Mas podem-se vencer as trevas? Perguntava o Papa. Parece impossível, mas se cada um fizer cabalmente a sua parte, as trevas serão vencidas. E o Papa, naquela noite, lembrava que cada família é sempre uma luz, ainda que tênue na escuridão do mundo. A própria história de Jesus no meio dos homens toma forma no seio de uma família. E nela permanecerá durante 30 anos. A família de Nazaré, a família de Jesus, Maria e José, é uma família, como muitas outras, localizada numa remota aldeia da periferia do Império. Talvez poucos, como Carlos de Foucault, intuíram o alcance da espiritualidade que emana de Nazaré. Este grande explorador apressou-se a deixar a carreira militar fascinado pelo mistério da Sagrada Família, da relação diária de Jesus com os pais e os vizinhos, do trabalho silencioso, da oração humilde. Olhando para a família de Nazaré, o irmão Carlos sentiu a esterilidade da avidez, de riqueza e poder. Com o apostolado da bondade, fez-se tudo para todos. Atraído pela vida eremita, compreendeu que não se cresce no amor de Deus, evitando a serventia das relações humanas. Porque é amando os outros que se aprende a amar a Deus. É inclinando-se sobre o próximo que nos elevamos para Deus. Através da aproximação fraterna e solidária aos mais pobres e abandonados, Carlos de Foucault compreendeu que, afinal, são precisamente eles que nos evangelizam a nós, ajudando-nos a crescer em humanidade. Para compreender hoje a família, entremos também nós no mistério da família de Nazaré, na sua vida escondida, rotineira e comum, como é a vida da maioria das nossas famílias, com as suas penas e as suas alegrias simples. Vida tecida de serena paciência nas contrariedades, de respeito pela condição de cada um, de humildade que liberta e floresce no serviço. Vida de fraternidade que brota de sentir-se parte de um único corpo. A família é lugar de santidade evangélica, realizada nas condições mais comuns. Nela se respira a memória das gerações e mergulham raízes que permitem chegar longe. É lugar do discernimento, onde nos educam a reconhecer o desígnio de Deus acerca da nossa própria vida e abraçá-lo com confiança. A família é lugar de gratuidade, de presença discreta, fraterna e solidária, que ensina a sair de si mesmo para acolher o outro, para perdoar e ser perdoados. O próprio sínodo que está acontecendo em Roma precisa recomeçar de Nazaré para que, mais do que falar de família, saiba ir à sua escola com a disponibilidade de reconhecer sempre a sua dignidade, consistência e valor, apesar das muitas fadigas e contradições que a possam marcar. Na Galileia dos gentios do nosso tempo, voltaremos a encontrar a espessura de uma igreja que é mãe, capaz de gerar para a vida e cuidadosa em dar continuamente a vida, em acompanhar com dedicação, ternura e força moral. Porque, se não soubermos unir a compaixão à justiça, acabaremos por ser inutilmente severos e profundamente injustos. Uma igreja que é família sabe apresentar-se com a proximidade e o amor de um pai que vive a responsabilidade do guardião, que protege sem substituir, que corrige sem humilhar, que educa com o exemplo e a paciência. E, às vezes, simplesmente com o silêncio de uma expectativa orante e aberta. Sobretudo, uma igreja de filhos que se reconhecem irmãos, nunca chega a considerar alguém apenas como um fardo, um problema, um custo, uma preocupação ou um risco. O outro é essencialmente um dom, que continua a ser tal mesmo quando percorre estradas diferentes. A igreja é casa aberta, aliada de grandezas exteriores, acolhedora no estilo sóbrio dos seus membros e, por isso mesmo, acessível à esperança de paz que existe dentro de cada homem, incluindo aqueles que, provados pela vida, têm o coração ferido e atribulado. Uma igreja assim pode verdadeiramente iluminar a noite do homem, apontar-lhe, credivelmente, a meta e compartilhar os seus passos. Precisamente porque ela foi a primeira que viveu a experiência de ser incessantemente regenerada no coração misericordioso do Pai. Na proximidade do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, o nosso pensamento vai aos bispos que em Roma participam da segunda sessão do sínodo convocado pelo Papa Francisco para responder aos grandes desafios que a família encontra hoje. Invoquemos o Espírito Santo pedindo que os padres sinodais, ao debruçar-se sobre a família, saibam escutar e dialogar tendo os olhos fixos em Jesus. Palavra definitiva do Pai e critério de interpretação de tudo. Porque, sem o Espírito Santo, de longe, Cristo permanece no passado. A Igreja torna-se uma simples organização. A autoridade transforma-se em domínio, a missão em propaganda, o culto em evocação, o agir dos cristãos numa moral de escravos. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, pedindo que o sínodo sobre a família saiba reconduzir a uma figura de homem na sua plenitude a experiência conjugal e familiar. Reconheça, valorize e proponha tudo o que nela há de belo, de bom e santo. Abrace as situações de vulnerabilidade que apõem à prova a pobreza, a guerra, a doença, o luto, as relações feridas e desfeitas de que brotam contrariedades, ressentimentos e rupturas. Lembre a estas famílias, como a todas as famílias, que o Evangelho permanece uma boa notícia, dom de recomeçar. Do tesouro da tradição viva, os padres sinodais saibam tirar palavras de consolação e diretrizes de esperança para famílias chamadas a construir neste tempo o futuro da comunidade eclesial e da cidade do homem. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós, com confiança, nos dirigimos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também às nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça nas famílias experiência de violência, egoísmo e divisão. Quem ficou ferido ou escandalizado, depressa, conheça, consolação e cura. Sagrada Família de Nazaré, o sínodo dos bispos possa despertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai, atendei a nossa súplica. Amém. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.